Bom dia, estamos no Geolê. Ui, meu dedo, como tá com medo. Ah, você tá mandando olhar pra cá. Eu tô botando o dedo no seu nariz. Você tá olhando pra lá, né? Eu tô, mas é porque eu tô olhando meu dedo. Não. Vamos lá. E aí, pessoal, meu nome é Geoji, esse é o Geolê, e eu estou aqui com a... Rita. Rita! Quem é você, Rita? Rita! Essa é a noiva do Geolê. Minha noiva, tá vendo, gente? Vocês acharam que era brincadeira, que eu tava só para de migué e tal? Não. E hoje a gente vai falar sobre o significado do casamento. Eu já falei desse livro aqui no canal, lá no início, quem acompanha já lê do início sabe, ou quem vasculhou os arquivos, enfim. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar nos cards aqui em cima e no final vou deixar também. Sim, aí a Rita leu esse livro por agora, né? esses dias e nós estamos fazendo, assim, uma maratona, sabe? A gente reuniu os livros nossos, assim, sobre casamento, né? Porque é importante, né? É meio que a gente ficou noivo, né? Meio que a gente vai casar. É meio que a gente tá conversando sobre casamento e a gente quer aprender um pouco mais, então... Meio que é importante. É. E aí, agora que ela terminou a leitura, né? Ela foi lendo e comentando comigo, eu já tinha lido antes. E aí eu vi que algumas coisas que ela comentou comigo eu não havia falado no vídeo. E a gente achou legal trazer isso pra vocês aqui, né? Então, mais uma vez, estamos aí falando sobre esse livro, mas coisas novas. Bom, então, pra ser sucinta, a gente só vai falar sobre quatro coisinhas que o Géo não falou no outro vídeo. A primeira delas é sobre os votos do casamento. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção nesse livro, que foi a respeito desses votos. O Keller, ele vai tratar dos votos do casamento, não como sendo algo em relação ao seu sentimento presente. Porque é muito óbvio que duas pessoas que pensam em se casar estão lá no altar, elas se amam. Mas os votos são muito além disso. Eles não falam do sentimento presente. Eles falam de ações e intenções futuras. Promessas. Promessas. Os votos vão falar muito mais sobre promessas futuras que você faz o seu cônjuge. Então você não fala assim, tipo, eu te amo muito. Você fala que pretende respeitá-lo, amá-lo na doença, então cuidar dele. Você vai agir com amor, ser amoroso com ele durante toda a sua vida. E isso foi uma das coisas que mais me marcou. É bacana, porque no momento do casamento, às vezes as pessoas estão tão alegres, felizes, realizadas, que poderia falar qualquer coisa, se for só baseado no momento. Então por isso é importante que os votos sejam visando um futuro, sejam visando um planejamento, uma promessa. Uma aliança que está sendo feita ali. A aliança do casamento. Sim, foi um dos motivos também, porque eu repensei em fazer meus votos de casamento. Muitas pessoas hoje em dia, para querer inovar, elas refazem votos. Fazem outros votos que não os originais. Os tradicionais. Os tradicionais. Só que isso acaba não deixando realmente os votos como votos, e sim como sentimentos presentes. E eu concordei com isso. Não vou fazer tudo, né? Eu acho, por enquanto. É, por enquanto essa é a nossa ideia. Bom, segunda coisa que a gente pensou em falar, foi a respeito da corte. É, sobre corte. Existem ainda muitas pessoas que acham interessante a ideia de se voltar à corte. E o Keller vai de encontro um pouco com essas pessoas, e as questiona, porque muitas delas dizem que a corte era como se era antigamente. Antigamente era bom. Só que ele ia falar que antes da corte, existiam outras formas também. Antes da corte existia, por exemplo, o casamento arranjado. E por que não voltaram ao casamento arranjado, se muitas pessoas eram muito felizes? Porque isso era antigamente também. É, o problema é que, geralmente, quem defende a corte, né? O modelo de corte para o casal, coloca como um ideal, né? Tipo, o modelo certo é corte. O perfeito é corte. E o Keller, ao comentar sobre isso, ele fala o seguinte, que cada momento da história, cada época, tem um modelo que se encaixa, né? De acordo com a sociedade, digamos assim. E houve um momento em que corte era o melhor, né? Ou era o mais comum e fazia sentido. Hoje em dia, isso é um tanto complicado. E até a própria corte, que se fazia antigamente, não é como a corte que as pessoas tentam incorporar hoje. Como a gente falou, tem muito, às vezes, equívoco a respeito da corte. Uma das coisas mesmo que ela traz é que, antigamente, era a mulher que convidava o rapaz para ir na casa dela, para os pais olharem. Hoje em dia, quem escolhe a corte, geralmente, quer preservar a garota. Então, não era uma das coisas que eles falariam para se fazer hoje. Ou seja, quem faz corte hoje em dia... Não faz corte. É, faz uma coisa diferente, né? Pega uma corte meio modificada, né? Que era mais ou menos o que a gente ia fazer. Não é genérico. Para saber um pouco mais sobre o pensamento do Kera, leia o significado do casamento. Se você tem um livro, ele fala sobre isso na página 250. Bom, então, passando para a terceira coisa, que a gente já está demorando bastante. A gente vai falar agora sobre... O que a gente vai falar agora mesmo? Submissão! Submissão! Sem delongas, vamos para a terceira coisa que a gente vai falar. Que é uma coisa que me tocou em relação ao livro. Foi sobre a submissão. No livro do Keller, a Kate Keller, que é a esposa do Timothy, ela vai trazer um capítulo sobre isso. E uma das coisas que mais me marcou é uma nova visão que ela traz. Comparando a submissão da mulher, a submissão de Cristo, da trindade. Muitas pessoas falam, a mulher não tem que ser submissa e tal. Só que em uma relação, ou em qualquer relação hierárquica, alguém tem que se submeter. Então, por que não a mulher? Porque é Jesus que teve que se submeter ao pai e morrer por nós. Ela vai trazer em uma linha que, se Jesus, ao descer da terra e morrer por nós, não foi algo humilhante para ele e nem tirou dele dignidade e nem a sua divindade, por que seria ruim para mim assumir esse papel dentro do casamento? Por que seria humilhante para mim assumir um papel de submissão dentro do casamento? Né? Essa é a minha garota, gente. Eu vou casar com essa menina. Sim, então, para terminar... Agora vamos falar sobre a quarta coisa e a última, que são as perguntinhas que o Keller faz sobre se você já saiu ou não da fase do encantamento. É, porque esse livro, ele visa muito alcançar um público solteiro, né? Ele fala muito para quem é solteiro e pretende se casar. E aqui ele fala para quem está no caminho de casamento, né? Para quem está namorando, já pensando em casar, para quem está noivo. Né, querida? É, não. Ele alerta para que, ao tomar essa decisão, ao assumir esse compromisso do casamento, essa pessoa já tenha saído da... Fase de encantamento. Fase de encantamento. Né? Que é aquela fase onde você praticamente tem uma visão idealizada da pessoa. Você acha que a pessoa é perfeita e que não vai, sei lá, nunca ter problema nenhum com ela, porque parece que veio de outro planeta por Sedex para você e por Sedex. Tem Sedex na outra pergunta? Não sei. Pois então. Então vamos às perguntas. E são elas as seguintes. Espera aí, eu quero ler. É, você quer ler. Desculpa. Então vamos às perguntas e elas são o seguinte. Vocês tiveram alguns conflitos sérios e os resolveram? A gente já teve vários conflitos. Alguns sérios. Que conflitos sérios a gente teve? A gente já teve a voz de Deus, você disse que ia terminar comigo. Oh, foi mesmo. Isso foi sério. Foi. Já. Assim, agora a gente não tem muitos conflitos sérios. Porque a gente tem muitos conflitos bobinhos, digamos assim. Alguns bem bobos. É, porque assim, uma coisa que a gente, a gente de certa forma até tem orgulho disso, a gente gosta de fazer isso, discutir qualquer conflito, sabe? Se a gente acha que é melhor, sei lá... Tomar sorvete. É melhor tomar sorvete do que comer pastel. Aí um pensa uma coisa, outro pensa a outra, a gente vai, ah não, vamos comer pastel. Se o outro acha que tem que ser sorvete e não gostou de ter ido comer pastel, a gente sempre discute comendo pastel, mas a gente discute também. Porque o que acontece? Fazendo isso, a gente busca sempre uma cumplicidade. Porque o nosso objetivo é caminhar junto em qualquer coisa. A gente não quer só caminhar junto em questões maiores e não nas menores. Se é que isso seria possível. Bom, teve uma vez, eu acho que isso simplifica bem o que é ter uma discussão boba, mas muito proveitosa. É quando a gente foi fazer o curso do CPO, lá em Patrocínio. E lá os casais não sentam geralmente na mesma mesa. E como o Joel estava fazendo dieta, ele às vezes me perguntava algumas coisas a respeito do cardápio que tinha. Só que, como ele entrou primeiro e eu entrei depois, eu pensei que ele ia falar comigo a respeito do cardápio, se ele tivesse alguma dúvida. E eu fiquei olhando pra ele e ele estava conversando, lendo um livro lá. Aí entendi que ele não precisava. E ele achou que eu ia falar com ele a respeito do cardápio. E... Um ficou esperando o outro. Um ficou esperando o outro. Ele não gostou. E a gente discutiu por causa disso. Enfim, foi uma coisa meio boba. E foi uma discussão muito proveitosa, apesar de boba. É, a gente discutiu, pra ficar bem claro pra quem tá acompanhando. Não é assim, tipo, você falou comigo, não falou comigo, eu tive que comer qualquer coisa. A gente nunca chegou a esse ponto. Não, graças a Deus. Não precisa, né? Mas é naquele sentido de, depois que a gente se encontrou, chamou o Paul, querida. Poxa, você nem falou comigo sobre aquilo. Poxa, porque você não foi lá e falou comigo, então? É, a gente discute assim, entendeu? Mais ou menos assim. É. E foi bom porque... Porque depois a gente ficou pensando. De repente, nenhum dos dois fala e ele fica chateado. E guarda aquilo. E guarda aquilo. Aí, na outra vez, como eu fiquei esperando ele falar, eu fico de novo. E aí, ele fica chateado e tá achando que a gente já... Eu já tô com alguma coisa contra ele. Então, o que a gente prefere? Ter discussões bobinhas, coisas simples de resolver, do que guardando, deixar ficar uma coisa grande, que aí fica difícil de resolver. É claro que, de vez em quando, tem, mas são poucas vezes, porque a gente resolve logo, tipo, no comecinho. A gente não espera crescer, não. Vai uma dica, hein. Fica a dica. Segunda pergunta. Passaram por um ciclo de arrependimento, perdão? Sim, já passamos algumas vezes. É interessante que a gente instiga, a gente incentiva isso, né? Se a gente tá conversando, discutindo alguma coisa e fica bem claro que um dos dois errou. Vamos supor, eu. Aí eu errei. Aí, se eu fui errado e no meio da gente da conversa reconheço, aí eu falo, é, querida, realmente eu não deveria ter feito isso. Aí ela olha pra mim e... É tipo, e o que que você tem a dizer sobre isso? Ou seja, ela cobre de mim, ela espera de mim que eu me arrependa, né? E não só porque ela quer ouvir ou ela precisa ouvir, ah, me desculpe, você estava certa. Não é isso que a gente procura. Mas que o outro se arrependa de seu erro. E trabalhando nisso, a humildade, né? Mútua. Eu acho que, não sei se é só comigo, mas eu acho que as mulheres, elas precisam ouvir o que os homens realmente pensam sobre aquele assunto. É, e homens geralmente não gostam muito de falar. Então, homens, se você realmente se arrepender, eu deixo claro e peço perdão pra sua namorada, noiva ou esposa. É. Terceira pergunta. Cada um de vocês já mostrou ao outro que pode mudar por amor ao outro? Já. O Géo faz mais isso. É, digamos assim, eu faço mais porque eu tenho mais coisas pra mudar, né? Eu sou o mais defeituoso. Aí tem que mudar muito pra agradar, entendeu? Ela já é praticamente já perfeita, já pronta. Não precisa mudar muito. Ai, ai. Tem graça agora. É importante essa pergunta porque muito se divulga, né? Que o seu amor não deve cobrar mudança de você. Ele deve te amar do jeito que você é. Mas você sabe no íntimo que tem coisas que ele não gosta em você. E muitas dessas coisas você pode mudar por ele. Então, isso faz o outro muito feliz quando você vê que ele tá mudando essas coisinhas que ele pode mudar, mas não necessariamente ele precisava, ele teria que mudar por você. Tem uma frase, talvez você já tenha ouvido falar, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas é mais ou menos assim, é que o homem que ama uma mulher, ele não pretende mudar nada a não ser o nome dela. Posso? É tipo assim, o homem que ama uma mulher, ele só quer se casar com ela, entendeu? Ele não quer curtir com a mulher, ele quer casar. Isso é mentira. Pois é, né? Há quem diga isso. Geralmente é usada essa frase pra levar pra esse lado, né? De aceitar como ela é, né? E assumir um compromisso de casamento, né? Que tem a ver com mudar o nome. Só que eu acho problemática essa frase porque todo mundo tem defeito. Todo mundo tem problema. E se o homem olha pra mulher e não vê nenhum defeito nela... Tá na fase de encantamento. Tá na fase de encantamento, é. Enfim, o homem ao conhecer uma mulher de verdade, né? Ele vai ver defeitos nela, vai ver algumas falhas no comportamento, no temperamento, sei lá, nos momentos de ira, às vezes agir por impulso. E por amor ele deve querer mudar isso nela, né? Claro que ele não vai ser Deus, né? E mudar o coração dela, mas ele pode sim ser um instrumento nas mãos de Deus para ser um agente de mudança ali. Então, o que acontece? Então, toda hora eu pergunto o que acontece, né? O que acontece é que tem um lá falante aqui, vai dar uma talgão bem alto. Sim, então, há uma necessidade de mudança. O casal deve estar disposto a isso, né? Essa mudança mútua. Tanto de trabalhar a mudança no outro, quanto de você mesmo, né? Mudar pelo outro. Principalmente, aceitar ser mudado. Isso é importante. Então é isso. E essas três perguntas aí, o Keller fala o seguinte. Que se você disse não para todas elas, nunca aconteceu isso. Ou você ainda está muito novo no relacionamento, ao ponto de não ter experimentado conflito algum. Ou você tem muito conflito e não resolve nada. Ou seja, se você responder não para elas, significa que você tem que ter muito cuidado para não assumir um compromisso desestabilizado, enfim. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que ele não tenha ficado grande. Mas se ficou, muito obrigado, porque você assistiu um tantão de minutos aqui com a gente. Né, querida? Isso foi muito engraçado. Então é isso, gente. É. Então, se você gostou, deixe seu comentário aí embaixo. Se eu gostei aí também, né? Fala aí, gostei. Clica aí embaixo. E fique por dentro também do projeto Geolê. No fórum. Geolê no fórum. Estarei indo para o Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã. Para mais informações, acesse o link abaixo na descrição desse vídeo. E você pode contribuir também para esse projeto muito bacana, muito supimpa, de legal demais. Trazendo aqui o Fórum de Cosmovisão Cristã para o YouTube aqui no Geolê. Olha só que legal. Né, querida? Sim, compartilhe e divulgue. E divulgue. Tchau. Fala tchau. 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 Fala mais uma. Não? Não, tá bom. Minha nuvem também é monza que pode mudar por mim. Sim.